...da tecnologia. Antes da gente pensar, eu vejo que tem bastante homens aqui, fico feliz com isso, é muito legal quando tem homens interessados em também empoderar meninas. Mas por que a gente fala em empoderar meninas e não empoderar todo mundo? Não é que a gente exclui, mas às vezes muita gente pensa vocês estão excluindo os meninos e só se dedicando às meninas. Não, isso vem por causa das estatísticas. Essas estatísticas são de 2016 no Brasil, do IBGE. E a gente tem aqui que a maioria dos cargos gerenciais, que são os de alto nível das empresas, são ocupados por homens. Essa parte azul são homens, essa parte vermelhinha são mulheres. Então, é muito diferente. Gente, vocês veem, o mais alto aqui é 43.1 para 56.9. Então, é uma diferença muito grande. Então, faz todo sentido a gente tentar empoderar meninas. Essa daqui é o rendimento habitual. O IBGE, tanto o IBGE quanto o INEP, eles dizem que as meninas, nos últimos dados das pesquisas, que as meninas tendem a avançar mais nos estudos, tendem a fazer mais faculdades, a alcançar a graduação, entretanto, elas ainda têm uma diferença salarial gigante ao comparar aos homens do mesmo cargo, sendo que eles, a maioria deles, tem menos, chegam menos a completar a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e cursos aleatórios para profissionalizantes para a área que eles atuam. Então, o dom vai passar, não vai passar. Foi? Tá. Esse daqui é um dado estatístico dos Estados Unidos. Eu quis trazer para cá porque muitas pessoas tendem a pensar que nos Estados Unidos talvez seja o consumo, o ápice para chegar no trabalho. Não. Aqui eu já estagnei, vou tentar ir para fora. Nos Estados Unidos, tirando as americanas, brancas, nós temos que americanas que são de descendência asiática, elas ocupam somente 5% dos cargos de tecnologia em todos os postos que são gerados de tecnologia nos Estados Unidos. Quando se trata de mulheres afro-americanas, também é menor ainda. São só 3% nos cargos de tecnologia. E quando a gente está falando de mulheres latinas, e aí vem de toda a Latinoamérica, mexicanas, a Sulamérica incluída, nós temos somente 1%. Para estrangeiros, isso é menor ainda. É tão baixo que eles nem entram nas estatísticas. Esse é o do NCWT. Ele é uma empresa de estatísticas que é voltado somente para mulheres. Então, eles fazem pesquisas de como as mulheres atuam nos setores de mercado dos Estados Unidos. Vamos tentar de novo. Beleza, passa para mim, por favor. Que não está indo. Foi. Agora, por que as meninas não tendem a trabalhar com tecnologia? Um dos fatores que a gente vê é a falta de atividades experimentais dentro da escola, atividades práticas que incentivem elas a terem contato com a tecnologia. Isso em experimentos desde a educação infantil, até passando pelo ensino fundamental, com as experiências de ciência, do plantar o feijãozinho, trabalhar os estados da água, entre outras coisas. Vem também o pouco conhecimento sobre algumas carreiras. Então, elas não conhecem que uma mulher pode ser engenheira. A maioria delas não conhecem mulheres engenheiras. Elas conhecem mulheres professoras, médicas, advogadas, mas elas não conhecem cientistas, engenheiras. Exemplos reais próximos a ela que sejam dessas áreas. E aulas expositivas com pouco trabalho colaborativo. A maioria das escolas ainda tem um ensino muito tradicional. Se a gente for para as escolas públicas, isso é mais agravante ainda. As escolas públicas, elas são extremamente tradicionais, ainda são baseadas nos livros e elas não trazem as soft skills, como, por exemplo, trabalho colaborativo, trabalho de liderança, trabalho em equipe e comunicação dentro do currículo. Isso faz com que as meninas sejam habituadas a seguirem as profissões tradicionais. Algumas escolas particulares, as meninas são privilegiadas, porque elas têm acesso ao contato com a tecnologia. Têm laboratórios específicos, têm robótica, têm outras coisas, então é uma vivência diferente. Quando a gente fala de sociedade, e aí nós estamos pegando todas as meninas de todos os grupos, nós ainda temos a questão dos mitos sobre gênero e função social. Desculpa, ele está com dois is, gente. E gênero e função social, que é mulher nasce para brincar de boneca, menino nasce para brincar de carrinho. Nossos próprios ministros atuais estão falando isso. Como a gente vai tentar dizer o contrário, né? Se os nossos ministros atuais enfatizam isso. Então, nós temos falta de confiança e medo de correr riscos. Porque, como elas não estão habituadas a experimentar, elas têm medo de tentar. Eu digo isso por experiência própria. A gente já trabalhou em escolas, tanto particulares quanto públicas, com crianças, principalmente as meninas com aula de robótica e tecnologia, pensamento computacional e jogos 3D. A maioria das meninas, elas, quando vão brincar, elas não se fazem ao contato de, por exemplo, ligar um LED. Porque elas têm medo de estragar, elas não sabem como manusear, diferente dos meninos que vão lá e arriscam. Então, os meninos não têm esse medo. Ah, estragar, estragou. E as meninas têm esse cuidado, esse zelo que é imposto a elas. Por último, tem o descrédito por suas ações e habilidades. Então, menina não vai dar conta de fazer isso. Mas por quê? Vocês já pararam para pensar quando uma menina vai brincar de jogar bola e alguém fala, mas por que você está jogando bola? Aí ela se machuca, volta com o joelho ralado para casa. Está vendo? Eu falei que você não ia dar conta. Você está com o joelho ralado, se machucou. Então, são pequenas coisas que a gente, às vezes, fala, principalmente na primeira infância, que marcam a vida dessas crianças, que a gente não percebe, mas quando elas vão trabalhar outras atividades, isso fica ainda como mito na cabeça delas. Isso aqui é um pouco do que eu falei antes. Menina brinca de boneca, menino brinca de bola, brinca de esporte. Se a gente começa, desde a primeira infância, a trabalhar que meninas podem, sim, brincar de bonecas, mas elas têm que trabalhar, brincar, além disso, com jogos, com quebra-cabeças, com blocos de montar, entre outras coisas que desafiem a mente, ela começa a se preparar para situações difíceis. Então, ela começa a trabalhar dentro dela, desde a primeira infância, que ela pode conseguir alcançar os objetivos que ela quiser. Porque isso fica intrínseco a ela, porque ela aprende desde a primeira infância, desde o maternal, por exemplo. Mas, como a gente pode empoderar? Eu falei muito sobre a parte histórica, estatística, do que acontece, do que é real. Mas o que a gente pode fazer para mudar essa história? O que a gente pode fazer para mudar essa realidade que a gente tem hoje? São atitudes simples. Às vezes, coisas muito pequenas que fazem toda a diferença. Então, para quem é pai ou professor, você pode estimular a curiosidade. Você pode trazer um livro, por exemplo, que tenha uma mulher como protagonista. Nós temos agora os livros das mulheres que são cientistas e são contadas as histórias dela de uma forma muito lúdica para crianças. Então, ela começa a ver exemplos, trazer outros exemplos para a vida dela. Desenvolver oficinas. Ah, mas oficina é muito difícil. Se você trabalha uma dobradura, um origami, por exemplo, montar um passarinho, isso já faz com que ela trabalhe a dificuldade dela. Incentivar a leitura, promover jogos de todos os tipos que a gente falou antes, realizar rodas de conversa. Ficou faltando ali. O que é uma roda de conversa? É você sentar com uma criança, uma menina, seja ela sua filha, sobrinha da rua, o que seja, e perguntar para ela o que você quer fazer daqui a 10 anos? O que você quer fazer quando você for para a faculdade? Porque você inspira ela a pensar no que ela quer para o futuro dela. E isso faz com que ela já comece a pensar em outras coisas. Eu sempre, quando eu entro numa oficina, a primeira coisa que eu pergunto é o que você quer fazer da vida daqui a 10 anos quando você for para a faculdade? Nenhuma das meninas fala algo relacionado às exatas, engenharias, às ciências, nada disso. Elas pensam naquelas tradicionais. Só que para uma curiosidade que foi um dos motivos que motivou esse projeto foi que no meio de um curso, uma das meninas, eu tinha acabado de entrar na sala de aula, isso era uma escola pública, e a menina falou para mim, Oi, tia! Oi, tudo bem? Eu estou pensando em trabalhar com esse negócio de tecnologia. Eu, é? Por quê? Ela, porque eu gostei de brincar de robótica. Isso é muito legal. Eu falei, então você vai trabalhar em tecnologia. Ela, é, eu estou pensando. Esse eu estou pensando já mostra que o pensamento dela já se tornou empoderado e ela começa a mudar a situação. Como desenvolver? Habilidades que toda criança deve desenvolver, independente de ser menino ou menina. Autoconhecimento, autoresponsabilidade, concentração, comunicação, capacidade de resolver problemas e trabalhar e conversar. Por quê? Porque quando você faz isso, você trabalha a coletividade, você trabalha o desenvolvimento pessoal, você não trabalha somente habilidades cognitivas, você trabalha todas as habilidades que envolvem o ser, e isso empodera ela. Porque o empoderamento não é só você ter conhecimento cognitivo, é você ter o conhecimento sobre você e o que você pode fazer. Aí vem sempre aquela briga, né? Steam versus Steam, com ar ou sem ar. Isso depende muito. O que vocês acham? Que há uma diferença muito grande entre Steam e não Steam, com ar ou sem ar. Por favor, levanta a mão. Quem acha que há uma diferença grande? Vamos lá, gente. Fala comigo. Vamos lá. Steam é diferente de Steam com ar? É tudo a mesma coisa? O que vocês acham? É diferente? Por que você acha que é diferente? Porque integra a arte. Isso. Mas o que faz a diferença é a metodologia que você aplica. O Steam, ele é muito aplicado nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. Porque eles trabalham o empoderamento a partir de você ocupar cargos na área de tecnologia, na área de exatas. Que aí encontra ciência, matemática, engenharia e tecnologia. Quando você acrescenta o ar, que é as artes, esse trabalho de Steam com ar, ele é usado na Latinoamérica como um todo e alguns países como Espanha, a França usa um pouco, a Finlândia usa esse trabalho. Por quê? Porque muda a metodologia. Você não prepara a menina para ocupar um cargo somente. Você trabalha o empoderamento pessoal dela. Porque você inclui a arte, você inclui a criatividade. Então, você começa a trabalhar o desenvolvimento pessoal dessa criança para ela ocupar qualquer área que ela queira. E não somente um cargo de trabalho. E isso faz toda a diferença. Vou falar um pouco do que a gente trabalha com o Steam com ar. Essas aqui são as habilidades que a gente tem. Geralmente, a gente tem sensibilidade, está desconfigurado, eu não sei porquê, mas... Ok, a gente tem sensibilidade, transformação e resposta. Esses são os três núcleos externos. Quando a gente faz a transição desses, que ele mistura a resposta com a sensibilidade, a gente gera preparar para uma vida sustentável. Por quê? Porque se a gente não pensar sustentavelmente, a gente não vai conseguir ter um futuro daqui a algum tempo. Porque os recursos acabam. Então, a gente tem que se preparar para o mundo que virá. Não é para esse mundo que está hoje, não é para esse mercado que a gente tem que pensar. A gente tem que preparar essas crianças para um mercado que ainda não existe. Para um mercado que ainda vai acontecer. Quando a gente muda, a transformação e a resposta, a gente trabalha outras habilidades. E isso tudo cresce de uma forma absurda, mudando todo o desenvolvimento pessoal. E ela vai ocupar qualquer cargo que ela quiser, inclusive cargos altos de gerência. Hoje, há dados de empresas que dizem que mulheres que ocupam o gerenciamento das suas, seja diretoria, seja comunicação, um cargo que ela tenha que tomar soluções rápidas. As mulheres acabam desenvolvendo de uma forma mais rápida e mais, como eu vou dizer, mais eficaz para aquela solução. Por quê? Porque ela tem um pensamento planejado. Isso se ela começa a trabalhar desde a infância. É claro que a gente não pode, só por gênero, dizer que um é diferente do outro. Não. Mas o empoderamento, as habilidades que são trabalhadas quando ela está se formando. Eu trouxe um desenho de uma empresa que se chama Miss Possible, que ela também trabalha o empoderamento feminino e ela lançou bonecas que trabalham exemplos para as meninas, para que elas possam ter exemplos reais. Por que os exemplos reais? Porque quando você vê que uma menina chegou, uma mulher chegou tão longe, você se sente capaz, porque você se vê naquela pessoa, você se reflete naquela. Então, eu posso. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então, a gente tem Mary Cody, que é a nossa química, que todo mundo conhece, todo mundo dá o exemplo dela. Nós temos uma negra aviadora, que é Bessie Coleman. E eu trouxe a Ada Lovelace. Alguém conhece a Ada Lovelace? Um, dois, três. Você não vale porque você já sabia. quatro, cinco, seis pessoas, sete pessoas de uma turma enorme. Quem é a Ada Lovelace? Você pode falar para mim? Ela foi a mulher que desenvolveu o primeiro algoritmo, só que, mais incrível ainda, não existia nem máquina para rodar o algoritmo naquela época. E aí, quando inventaram a máquina, tentaram o algoritmo dela e deu certo. Ela programou um troço, uma pilha de papel escrita, e foi maravilhoso. Inclusive, existe uma linguagem de programação em homenagem a ela, a linguagem é Ada, se não me engano. É Ada. Sim, enfim, é isso. A máquina que é... Desculpa, como é seu nome? Que a Juliana citou, ela se chama Bessie, do criador dela. Ele queria fazer cálculos rapidamente, só que ele não sabia como colocar essa máquina para funcionar. E a Ada teve uma grande sacada. Ela entendeu, ela era matemática, para quem não sabe, ela é filha do Lord Borrow, o poeta, e ela criou, teve a sacada de ver que números, cálculos, a matemática pode fazer tudo. E ela criou um algoritmo matemático que pudesse calcular a máquina. quando a máquina foi construída, esse algoritmo já estava pronto para rodar. Depois disso, é engraçado, isso foi no século XIX, tá, gente? Meados do século XIX, 1800 e alguma coisa. Engraçado que no século XX, quando vem a revolução tecnológica das guerras, que você precisa produzir conteúdo, antes de terem os robôs, os mainframes, que ocupavam aquelas salas enormes, existia um termo chamado computador humano, vocês já sabiam disso? Quem eram esses computadores humanos? Mulheres. Porque os homens não gostavam, porque eles achavam que era um trabalho chato, maçante, ficar fazendo folhas e folhas de cálculo. Então, eles eram chamados computadores humanos. E quem fazia todos esses cálculos eram as mulheres. Por favor. Desculpa interromper, mas eu estudo na USP, no IME. E tem uma curiosidade muito interessante, que até os anos 80, todas as classes de matemática, de programação, eram só de mulheres. Só de mulheres. Você viu uma foto da turma, era só mulher. Aí aconteceu que a revolução mais tecnológica virou um mercado mais quente. Inverteu isso. Começaram a entrar homens e agora as salas de mulheres têm tipo quatro mulheres que vão evadir porque não conseguem lidar com um ambiente que é muito masculino. Mas, enfim, isso é muito interessante. As mulheres dominavam a matemática que é a computação há muito tempo. Geneticamente falando, não sou eu que falo, tá? Isso são estudos comprovados. Mulheres têm a inteligência lógica e matemática mais desenvolvida do que homens. Não me critiquem, não me julguem, por favor, os meninos que estão aqui. Mas isso é um dado real, tá? Por que que isso mudou? Porque quando começou a programação, quem começou com a programação foram as mulheres, as primeiras programadoras, porque era tudo lógica matemática e elas eram quem dominava. As matemáticas eram uma carreira de mulheres. Quando vem a revolução do computador pessoal, que em 60 vem com Bill Gates, Steve Jobs, perdão, quase que não sai, e depois começa a comercialização e ele começa a se tornar mais popular lá pelas décadas de 80, 90, os meninos acham interessante. Ah, é legal mexer nesse daqui. Tem uma telinha azul, eu só preciso escrever. Isso no DOS ainda. Antes de ter uma interface gráfica. E quando os homens começam a ocupar esse espaço, como a gente ainda tinha uma sociedade extremamente patriarcal nessa época, eles não querem o mesmo, dividir o espaço com as mulheres. Então, eles começam a exigir que elas sejam retiradas do mercado. E aí, tem a transformação das categorias dentro da educação profissional, dentro da graduação, que passa a ter muito mais meninos do que meninas. E hoje, como a Juliana falou, nós temos um dado de mulheres dentro das carreiras de exatas. Matemática, ainda nós temos muitas mulheres. Mas, quando a gente vai para ciências, para tecnologia, principalmente para tecnologia, quem que já fez graduação em tecnologia aqui, por favor, levanta a mão. Só vocês? Os outros são de outras áreas? Três, quatro? Ok. Você, quantas mulheres tinham na sua turma? quantas formaram? Duas. Então, perdão, como é seu nome? Ana? Ana. A Ana falou que, quando ela entrou na faculdade, a turma dela tinha cinco meninas. E somente duas chegaram a concluir o curso. Por quê? Porque, por ser um ambiente extremamente masculino, às vezes, é extremamente machista. Não estou dizendo que todos os homens são machistas, gente, por favor, não é isso. Mas, acaba que a convivência exige um, eles não, como é tão pequeno, eles não se dão um trabalho de entender as necessidades, não estou dizendo que elas têm que ser tratadas diferentes, não é isso, mas de entender que são realidades diferentes. Como eu vou dizer isso? Não é que elas merecem tratamento especial, não é isso, mas é você entender a realidade do outro. isso não importa se é menino ou menina, se é da periferia, se é de classe média, se é rico ou não. Se você se colocar no lugar do outro, você começa a mudar a sua perspectiva de vida, porque você começa a entender a realidade do outro. E para as meninas, elas se sentem, desculpa, vou fazer uma outra pergunta, isso agora para as meninas, quantas meninas aqui já se sentiram prejudicadas, ameaçadas, não no sentido de verbal, mas no sentido de ter um, peraí, deixou-me encolher um pouco, num lugar que tinha a maioria homens. Por favor, levanta a mão. Meninos, olhem, por favor, façam essa volta, olhem, quase todas as meninas já se sentiram ameaçadas por estarem num ambiente extremamente masculino. Isso é real, gente, está próximo de vocês. Olha quanta gente está fazendo isso. e eu levanto a minha mão também. É complicado, porque às vezes a gente não pode falar porque a gente não é aceito. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa no seu trabalho, você coloca para frente e alguém fala, não, a gente não vai fazer. Por quê? Por que não? Não tem uma explicação. A pessoa só não quer, porque ela não acha que ela se sente prejudicada, ameaçada, porque uma mulher teve uma ideia melhor do que a dele. isso já aconteceu comigo em trabalho e eu não me disse assédio moral. Quem aqui já passou por isso independente da área que fez? Por uma situação que já foi provocada a ter isso? É muito complicado, gente. Então, a ideia é a gente entender o porquê que esse empoderamento precisa ser feito. Não é uma questão de você dar privilégios para as meninas, mas de entender a realidade em que essas meninas são colocadas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes pode parecer confuso, mas é uma questão de você entender o espaço que ela está. Antes de ir para frente, eu gostaria de perguntar mais uma coisa. Eu gosto de entender a realidade de com quem a gente está falando. Quantas meninas aqui trabalham no lugar que a maioria dos profissionais são homens? Um número bastante considerável, quase metade, mais ou menos. Para as meninas que dividem sala com alguém, quantas colegas meninas vocês têm? Mais de uma? Duas? Quem tem duas meninas para dividir a sala? Caramba, uma? Uma garota tem mais de uma menina na sala dela. O que você faz? Desculpa perguntar. Eu fazia técnica informática na Escola Técnica de Brasília. Aí só tinha eu e outra menina. Começou com umas seis meninas, mas no final, se não me engano, não duas, não, tinha três. Tinha três meninas, eu e mais duas. E ela é a única que tem duas trabalhando com ela, gente. Vocês estão entendendo isso? O quanto parece surreal, existem mais mulheres no mundo, existem mais mulheres no Brasil do que homens. E a maioria dos cargos de trabalho são ocupados por homens. Onde está a lógica disso? Eu pergunto, se alguém tiver a resposta, por favor, venha aqui me dizer. Pode ser um chute, pode ser um pensamento, eu quero ouvir, porque eu adoro ouvir o outro e discutir sobre isso. Alguém tem uma ideia de por que isso acontece? É muito, muito, muito complicado a gente dizer. Então, as meninas, sim, precisam ser empoderadas, elas precisam trabalhar. E quando a gente fala de empoderamento, não é só ocupar espaço de trabalho, é você qualificar, empoderar ela e trabalhar o emocional para ela se sentir tão igual quanto o colega dela. Entenderam o que eu quero dizer? Para ela não se sentir ameaçada, não se sentir menosprezada quando está. Você quer falar? Por favor, vem aqui que eu não te escuto. O som está muito alto dos outros lugares. Não, eu só queria colocar uma coisa. Eu acho que o que falta nesse meio que a gente vive de ter um monte de homem e daí você se ir lá e tentar se encaixar, só para contextualizar assim, eu fiz games na FATEC e eu também sou desse mesmo time aí, que eram três, quatro meninas, se formou duas, foi muito assim. E isso na leva, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a colocar, fazer um grupo de WhatsApp e tudo mais para juntar todas as meninas que tinham para a gente se unir e falar, não, vamos até o fim ou se tipo, ah, desistir por conta que eu não gosto mais do curso, não por conta de outra coisa. E aí, o que eu acho que falta para a parte dos homens, que é igual o que você está falando, é a parte de acolhimento com a gente, sabe? De tipo, não ficar discutindo, o que acontecia muito no meu curso era, ah, você gosta de games? Ah, é, eu gosto, eu gosto de jogos, eu gosto de luta. Ah, mas, então me fala, cinco personagens, como que você faz essa jogada, como você faz isso? Tipo, ficar testando, sabe, o tempo todo, não acolhe, e você não faz isso com outro homem, entendeu? Então, tão pequenas que as pessoas não percebem, entendeu? Então, eu acho que os homens deveriam colocar, se colocar no lugar igual você falou, e acolher, entendeu, a gente, só deixar a gente lá, deixar a gente mais tranquilo, falar que a gente pode, sim, sabe, não ficar questionando certas coisas que não tem necessidade, entendeu? Eu só vou complementar a sua fala em duas coisas, uma, eu queria trocar a palavra, se você me perdi, discutir, por questionar, tá? É uma questão de validar o seu conhecimento, isso a maioria dos homens fazem, se você ocupa o mesmo espaço que ele, ele quer validar se você sabe no que ele está falando, se você souber falar, ele te respeita, se você gaguejar, interromper um segundo, ele já não vai considerar aquilo que você está falando, isso é muito comum, as pessoas validarem, testarem aquilo que você faz, tá? No outro, saber se é real, eu queria, como você colocou a ideia de games, eu queria colocar algo que aconteceu há uns dois anos atrás, que uma menina, uma criança de 12, 13 anos, adorava jogar videogame, e ela era muito boa, e ela foi jogar no stream com caras, e os caras começaram a sediar a menina ferozmente, o pai dela teve que entrar nas redes sociais, pedir para a China que não fizesse mais isso, porque a menina estava coada, ela já não queria mais jogar videogame, que era um dos prazeres da vida dela, porque ela estava se sentindo acoada, gente, vocês tem noção, só um segundo, tá? Você tem noção de por que que isso acontece? Quanto isso pode ser alarde para a vida posterior dela, uma coisa simples, que para vocês pode ser tipo, ah, foi só um comentário, era uma brincadeira, mas quanto isso reflete na vida de uma pessoa? Pode ser uma transformação absurda. Não, eu adoro conversar em grupo. É, então, eu também jogava, né? E assim, existe algumas formas de trapacear jogando, você coloca um tipo de um código e o código te ajuda a jogar melhor. E sempre me perguntaram, quando eu estava ganhando jogos, eu estava usando esse tipo de código e ainda pediam para olhar o seu computador, porque existe TeamViewer, né? Você consegue checar o computador do outro remotamente. Então, eu já cansei de liberar meu TeamViewer para os caras, X, assim, a pessoa que seja, checar no meu computador para ver se eu não estava tendo nada rodando paralelamente para me ajudar a jogar melhor, porque eles não estavam aceitando que eu estava ganhando deles, assim. Então, já aconteceu muitas vezes, de eu ter abrido meu computador para fazer essa checagem. Muitas. Então, gente, vocês começam a entender, eu adoro conversar em grupo por causa disso, quando a gente começa a ver a realidade do outro, a gente começa a ver que a gente passa pela mesma coisa, né? Que a gente não está sozinho. E são coisas absurdas, que parecem pequenas, mas que têm um impacto muito profundo na vida de alguém. Bom, o que eu queria falar, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa, quando vocês forem trabalhar com mulheres, quando vocês forem conversar com mulheres, não tentem validar, pode ser que seja algo habitual para você, mas tenta entender ela, tenta, não vou nem dizer entender, escute, ouça, você pode discordar, você pode dizer que ela está errada, mas ouça primeiro, veja o argumento que ela tem e depois contraponha, que aí você vai ver que a conversa pode crescer. E se ela não sabe tanto quanto você, você pode ensinar ela, por que não? Por que você não ajuda ela a chegar no mesmo nível que você está? Então, não é uma competição, não é guerra dos sexos, não é meninos contra meninas. Por que a gente não pode colaborar e todo mundo chegar a algum lugar e todo mundo crescer junto? Vocês entendem o que eu quero dizer? É mais ou menos isso. Antes da gente acabar, que já acabou ali, eu queria propor uma coisa, vai ter brinde, tá, gente? Calma. Não é de graça. Eu queria que cinco meninas viessem aqui contar a história delas, seja na faculdade, seja no trabalho. Quem dispõe? Por favor, cinco meninas. Cinco? Uma? Duas? Três? Você que está quietinha, você vem? É? Por favorzinho? Vem você? Você vem? Por favor. Não precisa, você pode não ter uma história difícil, você pode ter uma história fácil na tecnologia ou na sua vida, não tem problema. Sobe aqui, por gentileza. Quem mais? Por favor, pode vir, que levantou a mão, por favor. Vem, fechamos as cinco. Eu queria que cada uma delas contasse a história. Quem está com o cronômetro? Gui, você está com o cronômetro? Vamos marcar até dois minutos para vocês fazerem uma síntese de uma história da vida de vocês que impactou. Pode ser positiva, pode ser negativa. Não tem que ser uma história trágica todo mundo, tá bom? Quem quer começar? Pode ir? Aí você fala seu nome e sobre o que você vai falar, tá bom? Meu nome é Milene e a minha formação é em licenciatura em matemática. E aí quando eu resolvi fazer o mestrado, eu disse, não, eu vou unir matemática com tecnologia. E aí lá no campus mesmo tem o pessoal da tecnologia, enfim, e o meu orientador é da tecnologia, mas muito voltado para a educação. E aí eu me vi dentro de um grupo de pesquisa onde eu era a única menina porém eu fui muito bem acolhida. Os meninos foram sensacionais. Eu pude ensinar matemática para eles e eles puderam ensinar programação para mim. E a questão de lógica, como eles mesmo dizem, eu trouxe da minha área, da licenciatura em matemática. E bastou algumas ajudas deles e eu estava programando coisas junto com eles. Se eu não conseguia programar, eu estava compreendendo pelo menos a lógica para chegar a um resultado. E a gente está aí de caravana com o pessoal do grupo de pesquisa e eu acho que tem cinco meninas só e o resto dos meninos. Onde vocês estão? Universidade de Passo Fundo lá no Rio Grande do Sul. Particular. Pode ser, você ou você quer o próximo? Vamos pulando. Vamos pulando. Quando vocês estão um pouco nervosa. Tá. Está todo mundo me ouvindo? Eu sou a Gabriela. Eu trabalho, eu sou programadora. Eu não tenho uma história ruim para contar, na verdade. E até, tipo, eu acho que daqui é um pouco de exercício de empatia porque eu acho que eu sou muita exceção. Eu comecei a estudar programação quando eu tinha 15 anos. Eu fiz curso técnico e eu não sabia que era uma área masculina. Eu simplesmente me apaixonei pela área porque eu tinha muitas professoras, na verdade. Eu estudei no Instituto Federal de Caraguatatuba, que é uma cidade pequena. Então, não tinha muita gente. E também o pessoal de lá não tinha um conhecimento muito grande de programação. Era uma área muito iniciando lá. Então, todo mundo estava meio que no mesmo nível. Menina, menino. Todo mundo, ninguém se sentia melhor que ninguém. E eu acho que isso ajudou muito a não sentir diferença. Então, quem gostava da área continuou. Quem não gostava, independente de ser menina ou menina, e a maioria não gostou, na verdade. Poucos continuaram na área. Eu continuei, fiz faculdade. Depois que eu fui entrar no mercado é que eu realmente percebi que é uma área bem masculina. E eu acho que por esse mindset desde o início não ter visto nenhuma diferença nisso, isso me ajudou muito profissionalmente. Eu não me senti diferente, eu queria explorar e ter curiosidade. E o que eu sinto muito nas meninas que eu já trabalhei, inclusive eu estou treinando uma estagiária agora, existe uma insegurança muito grande. Eu acho que isso vem muito do mindset da criação de meninas. Eu tenho um irmão mais velho e a gente foi criado diferente. E ele é de humanas, eu sou de exatas. mas existe muita insegurança de será que eu estou fazendo certo ou não, que muitas vezes os meninos não têm isso. Porque os meninos são ensinados a explorar, a ser aventureiro e as meninas são ensinadas a cuidar, a se reter. E isso, esse mindset influencia muito na vida profissional. Eu vejo muito isso, esse mindset na sociedade do que é ser menino, do que é ser menina. E eu me sinto exceção porque eu sempre liguei o foda-se para isso. Tipo, não me importa o que é de menino, o que é de menina, o que importa é o que eu gosto. E é isso. E é por isso que está aqui e entender como empoderar mulheres para mim é um exercício de empatia. Porque eu queria muito saber por que eu sou essa exceção e como eu posso ensinar outras meninas a serem, isso ser regra, não ser exceção. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou divulgadora científica, trabalho no Rio de Janeiro, mas sou originalmente de Belo Horizonte. E, na verdade, eu acho que a minha história é um pouco de... tem a ver um pouco com a minha personalidade, que eu sempre assumi nos grupos que eu frequentei posição de liderança. Então, desde criança eu era representante de turma, enfim, aí entrei para fazer estágio, era coordenadora dos estagiários e atualmente no meu trabalho eu sou chefe e já entrei como chefe. Então, eu entrei na época, a nossa equipe tinha 40 pessoas, era uma equipe bem mista e os homens que geralmente assumem a parte mais técnica, né, trabalham com carreta, enfim, sempre me chamam de general, acho, porque eu sou muito brava e sou muito dura, mas acho que é também um pouco da personalidade e de se impor, né, e um pouco de, a gente sofre um pouco de bullying não só para, não só por causa de ser mulher, mas também por causa da idade, então muitas vezes você aparenta ter uma idade menor ou maior do que tem e isso afeta um pouco também a sua colocação ali entre os pares. Uma outra coisa, uma história que eu destaco, que eu falo sempre, é com relação à imigração em outros países, eu viajo muito a trabalho e muito sozinha e eu sempre enfrento questões com a imigração, tipo, sempre sou entrevistada, sempre sou revistada, mas por que você está viajando, por que você está viajando sozinha? Uns dois anos atrás eu fiz um curso nos Estados Unidos de liderança para mulheres em cargos, de mulheres para encargos de liderança para mulheres com menos de 30 anos e o cara da imigração me questionou muito por que eu tinha sido escolhida, por que eu tinha sido ganhada a bolsa, por quantos anos eu tinha, enfim, foi um pouco constrangedor e ele de fato não estava acreditando que eu tinha talvez mérito para estar ali naquela posição e aí no final ele falou assim, ah, você parece muito mais jovem do que é, aí eu ainda brinquei com ele, eu vou levar isso como um elogio, porque na verdade ele estava me intimidando, mas acho que é isso. O meu nome é Vanessa, eu vou, tipo, fugir um pouco do assunto no começo, mas vai chegar lá. O que eu queria falar era que assim, tipo, eu acredito que todo mundo, todas as pessoas são pessoas iguais, tipo, não importa se é homem ou se é mulher, tipo, não tem uma pessoa que seja melhor que a outra. Só que, assim, tipo, eu acredito que todas as pessoas, tudo o que elas sabem, todo o conhecimento delas, tudo o que elas pensam, tipo, tudo vem do que elas estudam. Então, se eu estudo muito uma coisa, eu desenvolvo muito uma coisa. Se eu estudo muito lógica, eu desenvolvo muito ela. E aí vai desbloqueando uns níveis no cérebro que, tipo, a gente consegue raciocinar melhor. E uma coisa que eu acredito é porque, assim, geralmente as meninas desde pequenininhas são ensinadas que tem que ajudar a mãe em casa, tem que limpar a casa, fazer comida. E os meninos podem ficar no videogame, ficar no computador, estudando, fazendo outras coisas. As meninas tendo que ajudar. Então, elas acabam não usando muito o tempo delas para estudar. E aí, às vezes, elas acabam, tipo, ficando um pouquinho para trás, mas é por causa do costume, né? Tipo, mas eu acredito que todo mundo é igual. Na minha casa, eu tenho um irmão mais velho e, tipo, eu adoro muito, muito, muito ele. E, desde pequena, ele sempre ficava, tipo, vamos jogar comigo, vamos estudar isso, vamos jogar gol, vamos estudar programação. Aí, tipo, eu sempre tive esse incentivo, né? Por mais que a minha família sempre foi muito de, tipo, você é mulher, você tem que ajudar. Aí, tipo, chegava a hora do almoço, eu tinha que ir para ajudar a fazer comida, eu tinha que fazer aquilo. e ele podia ficar no computador, né? Mas eu não sinto raiva disso, nada, é costume de família mesmo. Só que, o que eu acredito é que, daí, tipo, eu acabei tendo um pouco menos de tempo para estudar, mas ele sempre me incentivou muito e, tipo, eu comecei a gostar muito de programação. Aí, eu fiz faculdade de análise de sistema, só que daí, tipo, dos 30 alunos, só duas meninas que terminaram a faculdade, a maioria desistiu. E aí, tipo, eu vi como é difícil mulher continuar, acaba indo para outras áreas porque acha meio complicado e tal. Só que eu acho que é o desenvolvimento, a pessoa tem que estudar e ralar bastante que daí vai desbloqueando os níveis do cérebro e aí fica igual todo mundo, né? E aí, agora, eu entrei, tipo, porque eu queria muito arranjar um emprego na área, aí agora eu entrei num curso que é da laboratória, que é um curso só para mulheres, para front-end. Aí, tipo, lá elas ajudam muito a gente a melhorar o nosso emocional e também ensina para caramba coisas de front-end para a gente já conseguir um trabalho. Então, tipo, eu estou adorando, estou gostando muito. Aí, qualquer coisa, se alguém quiser vir falar comigo depois, eu estou à disposição. Oi, meu nome é Akemi, eu ainda estou na graduação, enfim, sou menos aqui. Eu faço engenharia de produção na UFSCar em São Carlos e já começa o meu curso, acho que ele tem um quinto já é só de mulheres, então, a maioria ainda é masculina e isso fica muito visível no curso, assim, com os próprios professores mesmo, que acaba exercendo um ambiente bem mais machista, tipo, acaba não valorizando tanto ou validando o nosso trabalho para você ser mulher ou vai dar exemplos, ou os exemplos de homens e tudo mais. E, apesar disso, também, sei lá, acho que até mesmo a galera da nossa idade, da minha idade, mais jovem mesmo, acaba exercendo um machismo meio velado, mas, apesar de tudo isso, pelo menos, acho que a maioria dos jovens agora está exercendo, trabalhando mais de igual para igual, então, sei lá, a galera mais da meia turma assim mesmo, a gente acaba, sei lá, compartilhando as mesmas ideias e o machismo, acho que, aos poucos, vai sumindo se tudo der certo. A Kemi. Obrigada. Gente, o que eu acho muito legal de ouvir as histórias das pessoas é que a gente tem cases de sucesso e a gente tem... Estou acabando, obrigada. A gente tem cases de sucesso, cases que começam ruim, vão com bom, cases que começam bom e passam por uma situação específica que não é tão legal. Então, a gente vivencia, não é o tempo todo, mas a gente tem aqueles momentos onde estão característicos e o mais legal é que todas elas falaram que está mudando e isso é real. Muito obrigada. Antes de vocês descerem, para ganhar o brinde, como vocês foram corajosas, a gente vai fazer demócraticamente. As meninas que estão aqui vão levantar a mão na hora que eu perguntar para a história que vocês mais se identificaram. Então, eu vou falar o nome de cada uma, cada uma vai levantar a mão e vocês vão identificar só uma, a que vocês mais se sentem parecidas com a história. Não precisa ser igual, mas alguma coisa na fala delas que falou, poxa, isso já aconteceu comigo ou em algum momento isso passou por mim. Ok? Pode ser? Vamos ajudar elas a ganhar um brinde. Então, nós temos a Milene. Quem se identificou com a história da Milene? Levanta a mão, por favor. Uma pessoa, ok. Duas? Beleza. Para a história da Gabriela. Quem se identificou com a história da Gabriela? Um, dois, três, quatro, cinco. Opa. E para a história... Jéssica, é que você está sem nominho. Para a história da Jéssica. Quem se identificou com a história da Jéssica? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Para a história da... Perdão? Da Vanessa. Quem se identificou com a história da Vanessa? Uma. Ok. E quem se estou... Quem se identificou com a história da Akemi? Por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Por um voto de diferença, a Akemi ganhou. Foi nove também? Desculpa. Então, as duas vão ganhar brinde, tá bom? E aí, a Akemi e a Jéssica? A Jéssica vão ganhar brinde. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. Vamos pegar outro lá depois? Ah, tem mais um para a plateia? Beleza, eu acabei de descobrir que tem mais um subrinde para a plateia. Então, por favor, o brinde da plateia. É o quê? Sorteio? Então, eles vão sortear o brinde para a plateia. Cadê o número do sorteio? Depois a gente vai pegar que a gente trouxe um e depois eu vou buscar o outro, tá? Uma de vocês vão comigo na bancada. Enquanto isso, gente, se vocês quiserem conversar, eu pesquiso nessa área, tá? Eu trabalho com meninas e agora eu estou desenvolvendo uma pesquisa para entender o porquê que as meninas desistem dos cursos de exatas, principalmente dos cursos de computação. Então, a gente está no processo de recolher informações. Então, quem quiser ajudar a levar essa pesquisa para a sua faculdade e tentar minerar em Brasília,